Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês um vídeo rápido no canal. E o vídeo que eu quero mostrar para vocês hoje é uma dica de canal de finanças e investimentos, que é o canal da matemática financeira. Vocês vão gostar bastante, lá vocês vão aprender muito sobre finanças e investimentos, renda extra, milhas, cartões de crédito. E por sinal, aqui a gente está tratando muito sobre o assunto da Hot Milhas, principalmente em 1, 2, 3 milhas, mas como o assunto da 1, 2, 3 milhas pode afetar a Hot Milhas e quem tem dinheiro lá para receber, tipo eu, pode ter sérios problemas aí até tomar um calote. E você vai aprender sobre cartões de crédito, renda extra, sobre finanças pessoais e investimentos, fã do imobiliário, ações, tesouro direto, CDB, criptomoeda. Então dá uma olhada lá, vai ser bem legal. Fora as coisas que a gente fala sobre HP 12C, sobre curso de preparatório para concurso público lá, que tem um curso de lógica, se vocês aí colarem lá e a gente vê que está dando o resultado, a gente aumenta aí as aulas. É uma boa dica aí para vocês aprenderem mais sobre finanças e investimentos, canal da matemática financeira. Valeu!